Se liga só, iniciante, olha, Lá maior, cima, baixo, cima, baixo, Ré maior, baixo, cima, baixo, Lá maior, baixo, Lá maior, baixo, cima, baixo, Lá maior, 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 baixo, L Baixo de cima. É maior. Baixo. Baixo de cima. Aí começa. Ciúme de você, Roberto. Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você Baixo de cima. Baixo de cima. E digo que não me preocupo Vai pra Fá menor. Culpa mais que todo mundo vê E é ciúme Ciúme de você Fá de Fé menor Ciúme de você Ciúme de você Agora vamos ver. Se você demora É maior. Só maior. Mais um pouco Pra vocês vejam que é melhor Eu fico louco Esperando por você Outra escala E digo que não me preocupo Si menor E procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Si menor Ciúme de você Só maior Ciúme de você Agora vamos pra dó Se você demora Se você demora Dá maior Mais um pouco Eu fico louco Esperando Dá maior Dá maior Dó maior Por você Só maior Ciúme de você Ciúme de você Vai ter que mudar Mi maior Daqui pra frente Vamos ver Quando ela vai Tudo vai ser diferente Vai ser diferente Olha quando ela foi Dó Você tem que aprender A ser gente Agora vamos ver Se você Não É menor Se você pensar Que vai Fazer de mim É menor Sol Tudo que te ama Tem que ficar Ficar comigo Vai ter que mudar Vai ter que mudar Vai falar maior É maior Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Foi mais fácil Faz o treino Maior Você tem que aprender A ser gente E Seu orgulho Não vale Nada Nada Agora vamos Por outra Mi menor Se você Pensar Que vai Fazer Mi E Mi menor Pra lá Maior Comigo Tapete Pra Ficar comigo Vai ter que mudar Aí vai Pra Si Maior Daqui pra Frente Mi Maior Tudo vai Ser Diferente Ser Diferente Então Em vez de você vir Pra Ser Diferente Você tem que aprender A ser Gente Seu orgulho Não vale Nada Entendeu gente Então tem várias escala Pra vocês Pegarem aqui Não Não Fique Triste Não Se Diferente Zague Vai Baixo De cima Baixo De cima Baixo Baixo De cima Baixo De cima Me marcou, se comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma, só maior Não quero mais o seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Jamais ouvi você falar, é menor Não vejo mais razão nenhuma, só maior Vocês conseguem? Para continuar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Deve existir alguém querendo Que você não quis mudar Não quero mais o seu amor Pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Vai cima, baixo, baixo, cima, baixo Vai cima, baixo, baixo, cima, baixo Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo O meu de lá maior Pra mim é tudo bem Que estou errado Mas nem mesmo sei como isso aconteceu É menor um dia sem querer Olhei o seu olhar E disfacei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Entendeu gente? Então tem vários tipos No começo, no início do vídeo Eu tô transportando o ciúme de você Transportei pra três acordes, entendeu? Pra três tom, quer dizer Então, aí tem essa aqui, namoradinha Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errada Mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer Tem um amigo que pediu Esqueça Esqueça Se ele não te ama E menor de dó maior E menor de dó maior pra mim Esqueça Se ele não te quer E maior Não chores mais, não sofra assim Por que posso te dar amor Vai pra cá Vai pra cá E maior Sem fim Ele não pensa em querer te Te fazer sofrer Te faz sofrer até chorar Não chorar Não chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense É menor Se você quiser Se você quiser Aí tem também aqui Lá maior É maior É maior E maior Quem não acredita Vem a vir a multidão E com ela quer dançar Mi maior É Mi maior Ela adivinha que eu Bate em cima Bate em cima Bate em cima Estou querendo Também Mas eu fico em pé Olhando E esperando Que ela se afaste Da multidão Para eu me aproximar Com ela dançar Lá maior Mi maior Meu amor Meu amor Com ela dançar Então ela é a que faz assim Entendeu? Então ela Quem não acredita Vem a vir a multidão Que com ela Que com ela Sol maior Fá maior Que ela dançar Ela adivinha que eu Estou querendo Também Estou sofrendo Também querendo Com ela dançar Fico em pé Olhando Olhando E esperando Que ela se afaste Da multidão Para eu me aproximar Com ela dançar O meu carinho Dó maior E sol maior Do meu amor Meu amor Pude falar Aí vai Fá maior Fá maior Fá maior Fá maior Fá maior Se você pode pegar Galuto do baile Quem não acredita Baixo, cima, baixo Baixo, cima Baixo, cima, baixo Não acredita Vem a vir a multidão Que com ela Quer dançar Ela adivinha que eu Quem não acredita Vem a vir a multidão Ré maior Lá Quer Sol Dançar Lá maior Ela adivinha que eu Estou sofrendo Lá Também querendo Lá maior Com ela dançar Ré maior Sol maior Lá maior Fico em pé Olhando Me esperando É maior Ela se afaste Da multidão Sol maior Para eu me aproximar Com ela dançar Do meu carinho Do meu amor Do meu amor Poder falar Por isso que é um simples Abre a gente curioso Eu estou simplificando Para as pessoas Porque se eu quisesse Eu ia botar aqui Quem não acredita Vem a vir a multidão E com ela Quer dançar Ela adivinha que eu Estou sofrendo Também querendo Com ela dançar Entendeu gente? Então eu estou simplificando aqui na frente Eu não estou ensinando violão Para quem já sabe As pessoas que sabem Vão lá pegar só algumas coisas Que está precisando saber Mas eu estou ensinando aqui Para quem não sabe Entendeu? Então eu peço sempre a vocês A gente vai lá no Zab Me chama lá Olha eu quero pegar essa música Que eu não estou pegando Não estou conseguindo pegar Entendeu? Agora a gente fala Tem umas pessoas Que falam assim Poxa Eu não estou conseguindo pegar O risco dessa música Mas eles também não vê O final do vídeo Eles querem pegar Querem moleza Querem pegar de cara lá Essas pessoas com certeza Ou estão de sacanagem Com minha cara Ou não estão querendo Ver o vídeo todo Está marcando dois minutos Eu falei que era Dois e quarenta Está marcando Dois e cinquenta Gente Então eu faço promoção Não tem jeito Fica aqui naquela mesmo Mesmo fazendo promoção Colocando um vídeo Isso desanima a gente Para caramba Sabia pessoal? Desanima Mas eu quero mandar Um salve salve aí Para o Gany Disson Disson Souza Meu amigo Nunca eu mandei Disson Souza Você é um Salve salve Disson Souza Raimundão Salve salve meu querido Espero sua melhora Imediato Com fé em Jesus Vagner Salve salve meu querido Olá S Poxa você É um cara sempre bacana Um salve salve Para o La S Com a família dele Salve salve galera Estamos juntos misturados Veja o vídeo Qualquer coisa gente Me chama lá no zap Fala comigo Poxa eu não estou conseguindo Pegar essa música Mas fala lá comigo Entra no zap Não custa nada Manda um vídeo no privado Para mim Olha dia de segunda Dia de terça-feira Eu estou sempre um pouquinho Com mais um pouco de tempo E vocês me pedem Esse vídeo aí Entendeu gente Porque eu ando na correria Danada Agora eu não ia nem Colocar um vídeo E de repente falei Poxa Aí comecei um vídeo aqui Mas sabe como é que é Hoje eu estou um pouco Desanimado Confesso Vou dizer para vocês Que estou um pouco Desanimado hoje Mas vocês não tem nada A ver com isso Entendeu galera Então galera Obrigado Obrigado mesmo Vocês são as pessoas Muito bacanas Eu agradeço muito Aquelas pessoas Que estão me dando Um apoio Aquele apoio Lembra do sorteio De domingo aí Que não pode faltar Olha pessoal Vamos lembrar do sorteio De domingo Do Lampião E eu estou querendo O like de vocês Estou querendo Ver vocês verem O vídeo todo Porque nesse dia Vai ter uma transmissão Ao vivo E domingo Vai ter uma transmissão Ao vivo Para vocês Uma live Eu quero Todos meus inscritos Lá Na transmissão Ao vivo Eu quero ensaiar Uma live Quero mandar uma live Bacana aí Para vocês Domingo Na hora do sorteio Vai ser por volta Mais ou menos De umas 5 horas da tarde Mais ou menos Vai rolar Esse sorteio E a live Valeu galera Tamo junto aí Espero que o meu amigo Raimundão Esteja Presente aí Hoje Cheguei cansado Não vou fazer vídeo Fiz só Pequenos exemplos Aqui para vocês Mas estamos juntos Galera Espero que vocês Se vocês quiser Alguma coisa De um vídeo Assim diferente Vocês me falam aí Qualquer de um de vocês Fala para mim A gente quer um vídeo Diferente Assim Assim Fala comigo Pode falar Vocês estão abertamente A falar para mim Me perdoe por eu não ter mandado Ainda as músicas De vocês Entendeu Eu tenho que mandar A música A música do meu amigo É um amigo aí Uma composição Um amigo aí E peço que vocês deixem o like Na composição desse nosso amigo Que ele é um cara muito bacana Ele pediu Para que eu possa jogar o vídeo dele lá E eu quero o like de vocês No vídeo do cara O cara é bacana pra caramba É um compositor Bacana Então gente Eu quero o like de vocês lá Tamo junto galera Firme e forte Valeu gente Obrigado Bom fim de semana Para todos Salve salve galera Fé em Deus E pé na tábua